Música Olá, eu sou Brunelli Portelli e o DM News de hoje está no ar. A delegada Ana Elisa Gomes, da Delegacia Especializada Mulher, concedeu uma entrevista nesta manhã de sexta-feira sobre o suposto caso de estupro na UFG. Segundo a delegada, o processo de investigação continua. Confira detalhes na entrevista. A delegada Ana, uma brincadeira sem graça isso aí? Ao que tudo indica, sim. Não sei se foi só uma brincadeira. A gente ainda não sabe, não entende ainda o real objetivo disso. A gente sabe que as eleições do DCE ocorreriam na manhã do dia seguinte. Elas foram suspensas em razão dessa situação. Sabemos também que foi feito um movimento no dia seguinte, que em razão desse movimento a reitoria da universidade, inclusive, continua ocupada até agora, porque os alunos ocuparam a reitoria. Então, assim, eu não conheço exatamente a política estabelecida entre os estudantes, dentro da Universidade Federal de Goiás. Mas que isso criou uma comoção, suspendeu as eleições do DCE. Então, certamente, isso deve ter alguma relação com o fato, mas isso também tem que se levantar durante as investigações. Onde está o Daniel, doutor, nesse momento? Nós conversamos com ele ontem, tentamos fazer com que ele comparecesse à delegacia hoje de manhã, mas ele informou que está viajando, está na praia, em Porto de Galinhas, e só retornará na semana que vem. É um menino curioso, né? É interessante, é bastante interessante. O que ele não contava é que essas imagens da segurança poderiam ajudar muito a polícia. Exatamente. Até no momento em que ele estava aqui prestando depoimento na delegacia, ele até comentou informalmente, não, aquelas câmeras não funcionam, elas não gravam nada. Eu acredito que realmente ele imaginou que as câmeras não filmassem, até porque, se a gente for fazer a cronologia dos fatos, a câmera foi virada por ele no dia 7 de junho. O fato ocorreu no dia 14. Eu tentando raciocinar como ele. Se eu vir uma câmera no dia 7, certamente eu vou esperar para ver se essa câmera vai ser retornada para o local de origem, se alguém vai reclamar aquela situação da câmera ter sido virada. Como ninguém questionou isso e como o próprio segurança colocou, são 800 câmeras e as câmeras têm um sistema que elas só gravam por movimento. Então, a câmera continuou gravando, porque o movimento continuou sendo mantido ali naquele espaço. Então, eles perceberam que a câmera, não tinha como perceber que a câmera tinha sido virada para o lado contrário, até em razão do fato dela ter continuado gravando, porque ela grava por movimento. Mas aí ele teve, então, 7 dias e nós acreditamos que uma situação de tamanha repercussão, certamente ele não fez isso sozinho, mas considerando que ele esteve na delegacia, que ele informou o crime de estupro, então essa conduta criminosa, se realmente for concluída dessa forma, só a ele será atribuída, a não ser que ele queira dividir ela com outros colegas. E o que levou a ter essa certeza, doutora? O fato dele ter virado a câmera no dia 7, no dia 14, que foi o dia do fato, os seguranças terem percebido que a câmera estava virada para o lado contrário, o fato dele ter relatado que o campus estava deserto, vazio, no Twitter ele fala que gritou por horas e ninguém apareceu. O campus o tempo inteiro, todas as câmeras que nós analisamos ali da região, ele está iluminado, as pessoas estão circulando no prédio, a presença de seguranças é percebida, então não houve um momento sequer em que a gente pudesse dizer que o local estava deserto, que não havia ninguém que pudesse ajudá-lo. Então realmente todas as declarações dele são contraditórias. E o que mais importa é o fato dele próprio ter virado a câmera no dia 7. O Daniel mentiu para causar um alarde? Ao que tudo indique, todos os indícios levam a crer que sim. A senhora tem certeza que era ele naquelas câmeras, pelas imagens que a senhora viu? Absoluta. Nós estivemos com ele na delegacia por quase duas horas, conversando, prestando depoimento, enfim. E eu não tenho dúvidas de que o indivíduo que vira a câmera no dia 7 se trata do Daniel. Vai responder criminalmente por isso? Certamente. Doutora, ele movimentou muita gente, a imprensa, a polícia. Qual é o prejuízo para a senhora, que trabalha com muitos casos? Eu fico muito indignada com uma situação dessa, porque a delegacia da mulher, como qualquer outra delegacia, mas a delegacia da mulher é uma delegacia especializada no atendimento à mulher. A mulher vítima de crime de violência doméstica, vítima de crime de estupro, realmente. Então, nós trabalhamos todos os dias, com muito amor e dedicação, para esclarecer esses crimes. E não foi diferente que nós agimos também nessa situação. E aí, você, diante de todos esses levantamentos, se depara com uma situação dessa, realmente a gente fica triste com a capacidade que certas pessoas têm de ignorar as autoridades constituídas, de ignorar o trabalho da polícia e de que realmente nós somos vocacionados para resolver a prática de crimes. Delegada, e a calcinha encontrada no banheiro, ele mesmo teria colocado lá? Essa afirmação eu não posso fazer, porque, como a gente sabe, a câmera não estava virada para o banheiro. A câmera estava virada para o lado contrário. Então, se foi ele, se foi alguém que o colocou, essa calcinha lá, isso é um fato também a ser levantado. O que eu tenho certeza absoluta? O Daniel tinha um objetivo, e a gente tem que esclarecer ele ainda durante os trabalhos, mas certamente ele tinha um objetivo quando ele virou a câmera, a câmera 7, que era virada para a porta do corredor, e ele virou ela para o lado contrário, impedindo que a gente percebesse quem entrava e quem saía do banheiro. Pode ser anunciado por qual crime e qual a pena? Na verdade, a prisão, nesse caso, não seria possível, porque não é um crime punido com reclusão, é um crime de menor potencial ofensivo. O nome desse crime é comunicação falsa de crime, e ele é punido com pena de 1 a 6 meses de detenção. Delegada, como é que vão continuar as investigações a partir de agora? Na verdade, o mais importante agora é ouvir o Daniel novamente, né? Esperamos que quando ele retorne do seu descanso, né? Que ele procure, então, a delegacia, é claro que nós vamos intimá-lo, para que ele possa, então, esclarecer os fatos. Delegada, ontem a senhora falou em entrevista que o depoimento dele era coerente. O que aconteceu de ontem para hoje que mudou? Na verdade, eu até fui, ontem e hoje, eu tenho passado por uma série de questionamentos, eu mesma, como investigadora. Mas depois eu fui me colocar numa situação onde ele teve 7 dias, porque ele virou a câmera dia 7, e o fato aconteceu dia 14. Ele teve 7 dias para calcular todos os passos. A polícia aguarda o retorno de Rafael para continuar as investigações ou o aparecimento da vítima. Daqui a pouco, mais informações de esporte na rede. Até logo! Tchau! 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 Tchau!